Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, nós tivemos no último sábado grandes manifestações em todo o país contra a situação que nós estamos vivendo, no abandono que está o país, o abandono da saúde com a falta de providências em relação à vacinação, com a falta de providências em relação ao atendimento das pessoas em vários pontos do país, com hospitais lotados, milhares de mortos, provavelmente chegaremos rapidamente a 500 mil mortos, protesto contra a situação de um auxílio emergencial que não garante a sobrevivência das pessoas, em particular no momento que nós estamos vivendo uma alta de preços, uma alta de preços de combustíveis, do gás de cozinha e também um grito que ecoou em todo o Brasil, que é o fora Bolsonaro. O povo brasileiro não suporta mais essa situação e começou a sair às ruas para protestar. E é nessa situação, nesse momento, que nós realizamos essa sessão do Congresso Nacional, onde nós vamos votar vetos e onde nós vamos votar projetos que recompõem, reorganizam o orçamento. E eu quero dizer aqui claramente, o que nós vamos votar hoje aqui é uma recomposição de uma verdadeira alambança que foi feita no orçamento, tirando recursos de despesas obrigatórias, como a Previdência Social, para distribuir na forma de emendas de relator, emendas extraordinárias para a base do governo. E é isso que nós não concordamos. votamos contra o orçamento, nessa forma, e vamos aqui hoje, de novo, nos manifestar contra a forma como foi feito o veto 16. O veto 16, ele vetou uma parte das emendas de relator para a recomposição, mas vetou também emendas de comissão, vetou emendas de bancada. Nós não concordamos com isso. Nós queremos que sejam discutidas as emendas de relator para recompor o orçamento naquilo que é incomprimível, que são as despesas obrigatórias, em particular as despesas da Previdência Social, das universidades, da saúde, da ciência e tecnologia. Então, de decorrência desse veto, foram feitos os projetos, os PLNs. E esses PLNs, eles têm que se readequar, porque nós vamos hoje aqui lutar para mudar esse veto 16, esse veto que é, simplesmente, a manutenção de emendas extraordinárias. Ora, se querem aumentar as emendas, tem que aumentar as emendas para todo mundo, mas garantindo, sim, que as despesas obrigatórias, as despesas da Previdência Social, em particular, da saúde, da educação, das universidades, da ciência e tecnologia, sejam garantidas. Esses recursos são intocáveis, na nossa opinião. É por isso que o governo, mais uma vez, cede para manter a sua base de apoio e tentar evitar aqui aquilo que o povo todo clama, que é a abertura de um processo de impeachment nessa Casa, na Câmara dos Deputados. A abertura de um processo que avalie a situação calamitosa que vive o Brasil e que tem responsável e o responsável não é um assessor, o responsável não é um ministro general, o responsável é, sim, o presidente da República e ele tem que responder ao povo brasileiro por crime de responsabilidade. E existem mais de 100 pedidos que têm que ser analisados por essa Casa, têm que ser analisados pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Cláudio Cajada. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós estamos, há poucos instantes, iniciarmos a ordem do dia daqui da sessão do Congresso Nacional, aonde iremos votar importantes matérias. matérias que, em sua essência, liberam o oceano.